O que é o processo de aprendizado? O que é o processo de aprendizado? Mas podem se transformar em estoque de tristeza e amargura que, em algum momento, explodem em forma de solidão ou ações inconsequentes. Apenas a empatia é capaz de encontrar familiaridade nas singularidades do amor. Cultivando a habilidade de se colocar em lugar do outro, seremos capazes de manter responsabilidade e dedicação essenciais nas relações atuais. Sejamos empáticos. Saibamos nos colocar no lugar do outro. Indo ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 27. Ele é iniciado com uma pergunta. Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Resposta. Alguns pensam que, desde o momento que se está sobre a terra para espiar, é preciso que as provas tenham o seu curso. Há mesmo os que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos, tu não irá mais longe? Sabeis se sua providência vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tem aberto? Não digais, pois, quando vir diz um de vossos irmãos atingido, é a justiça de Deus. É preciso que ela tenha o seu curso. Mas dizer ao contrário, vejamos que meio nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado como prova também, uma expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Meus irmãos, recordo-me que, certa feita, uma companheira chegou e me disse Se nós auxiliarmos o irmão que está sofrendo, a pessoa que está passando por determinada dor, se nós fizermos qualquer atitude que vá abrandar este processo, nós estaremos... Ela afirmou, ela não perguntou, ela afirmou, nós estaremos atrapalhando o seu curso reencarnatório. Porque essa prova, porque essa dor é necessária ao seu processo de aprendizado. E a única resposta que eu dei a ela foi a seguinte, nós estamos aqui uns pelos outros. O nosso dever é estender mãos amigas para aqueles que estão necessitados naquele momento em específico. Porque hoje sou eu que estendo a mão amiga. E hoje mesmo sou eu que recebo a mão amiga. A nossa função primordial neste mundo é alcançarmos os corações uns dos outros. Porque nós somos, vejam bem, nós somos essencialmente amor. Nós somos criaturas herdeiras do amor do Criador. E a nossa função essencial é espalhar esse amor. Portanto, não vamos incorrer, não vamos cair neste erro, nessa falha. Em achar que ajudando o outro a superar determinada dificuldade, ajudando o outro a atravessar determinada prova, nós estaremos, nós estaremos interrompendo determinado ciclo reencarnatório. Olha que construção de perguntas maravilhosas que a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo nos faz. Por acaso, por acaso, você conhece toda a extensão daquela prova? Por acaso, por acaso, não seria você o instrumento que a providência está utilizando para auxiliar aquele irmão? Por acaso, não fará parte da sua experiência recarnatória, do seu projeto da vida atual, estender a mão àquele que precisa? Olha as variáveis a serem consideradas. Mas, não sejamos frios, não sejamos doutores da lei, não tenhamos movimentos farisaicos. Ah, o outro está caído no chão. Não, 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 não se aproxima dele. Se você se aproximar dele, você está atrapalhando tudo o que ele propôs para essa vida. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós já avançamos. Nós já avançamos e não podemos pensar dessa forma. O Cristo nos ensina a regra áurea, que ele não apenas ministra, mas que ele pratica. E é uma regra que já está sedimentada na história da humanidade. É fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E eu te pergunto, se você está caído, se você está passando por um momento difícil na tua vida, por um momento difícil na tua estrada, o que você quer que seja feito a você? Que as pessoas passem ao largo não te reconhecendo? Deixando que aquela dor, deixando que aquele processo tome o seu curso sem ninguém estender as mãos? Não, não é esse o comportamento que você quer que as pessoas tenham contigo. Você quer, você gostaria que mãos fossem estendidas? Que o auxílio fosse prestado? Ora, se é assim que você quer, se é assim que você gostaria que as pessoas agissem para você, para com você? Então, necessariamente, é assim que você deve agir com os outros. Faça ao outro, é um comportamento positivo, não é um comportamento negligente, não é uma regra negligente. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E aí nós entramos aqui em uma corrente múltipla de atitudes e atividades e comportamentos. E aí nós entramos aqui em uma corrente múltipla de atitudes e 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 atitudes. Conhece alguém que precisa de uma palavra de conforto? Dê a palavra de conforto, não se envergonhe em procurar aquela pessoa e dirigir a ela uma palavra de carinho, uma mensagem de carinho. Quer fazer o bem? Faça. Faça. Você não vai estar atrapalhando o plano reencarnatório de ninguém. Você estará cumprindo a sua função, cumprindo o seu papel, espalhando o amor aos quatro cantos deste mundo. Muita paz, muita luz no coração de todos. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.